Adriana de Piedade e Adriana de Pichanieta Subucando a Verdade com Jesus de Madade Mãe de Cristo eu quero ter Mãe do seu amor eu tenho Mãe da sua compaixão Mãe da sua partida Mãe, Mãe de Cristo Mãe, Mãe de Cristo Mãe da sua pura e santo amor Mãe de Cristo eu quero ter Mãe de Cristo eu quero ter Mãe de Cristo eu quero ter Quero a Cristo obedecer Sempre canto de cantar Seu amor eu tenho Mãe de Cristo Mãe da sua ameaça Mãe da sua grande Mas o seu turismo Amor eu tenho